Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori e estou aqui com o Thiago Tang Oi gente, tudo bom? Se apresente pro pessoal Meu nome é Thiago Tang, eu sou professor de dança, professor de K-pop em São Paulo E é isso, eu ajudei a Midori com o Ivy, várias coisas aconteceram Me segue no Instagram que vai estar aqui embaixo, você sempre coloca Eu coloco É aqui, é aqui Tá por aí Algum lugar E aí gente, eu trouxe o Thiago porque assim, eu quero reagir a eu dançando Só que é muita vergonha alheia Eu trouxe o Thiago pra passar mais vergonha ainda porque ele é professor Aí eu vou ficar com uma vergonha Isso porque ele passou a coreografia pra gente Então, você viu né o vídeo Vi, quer dizer Quer dizer, eu fiquei com vergonha alheia e parei no meio Não, vi, mas faz tempo e vi tipo assim Meu Deus do céu, o que vai sair disso E aí que é assim gente, eu vi o vídeo antes de postarem Aí eu falei, ah tá bom, legal, tá bom Aí chegam nos comentários, que horror, nossa Nossa gente, não achei, então perdeu assim Eu tipo, nossa, tá incrível, tá ótimo gente Nossa, esperei algo muito pior Aí o pessoal comentando, os comentários são incríveis Ah, você leu? É, eu leio Não, como eu falei, a Midori representou a minha vontade de acordar de manhã Então o pessoal falando que eu tô desanimada Eu, gente, eu olhei pra mim, eu tava ótima Ela tava animadíssima Eu olhei e falei, então tá ótimo Mas em defesa da Midori, ela melhorou muito, tá galera Ela melhorou muito Esse vídeo, se ela tava um pouco com sono É porque ela estudou bastante E eu acho que é justamente o propósito da U2 School É mostrar a evolução, entendeu Ela tava dançando com meninas muito alentosas Com meninas muito boas Aí a Midori é uma youtuber, né A Midori dá pra mostrar como é difícil Mas eu achei que a nossa dança que a gente fez na sala de aula Foi melhor do que essa Por isso que eu baixei Você não achou também, Jota? Porque essa foi depois de 13 horas de relação Olha, os comentários são incríveis Gente, tem muitas pessoas falando mal da Midori Gente, por favor, nem todo mundo consegue dançar bem Vamos respeitar isso Gente, só eu que gosto da Midori Incrível, só eu que gosto da Midori Gente, que confunde preguiça com timidez É um bom... É um bom topo Não tem pessoa falando mal É Midori dançando, eu sou eu em semana de prova Então, gente, o pessoal falou isso que eu tô desanimada Mas eu juro que eu olhei o vídeo antes Eu não me achei desanimada Porque eu já fui muito pior Então, tipo, pra mim, ó, nossa, eu tava incrível Mas a Midori evoluiu bastante A galera que assistiu, ela não faz ideia de como você dançava antes Então ela não tá nem aí Se você dançou bem, eu dançou mal A galera vai ver o resultado final Eu tava olhando a Midori E eu tava... Gente, ela fez o passo do chão Levantou Ela levantou do passo Jota, você quer participar? Pode participar, pode Não, mas você pode sentar aqui Vai ser os comentários Não, senta aqui Droga, eu sabia que tinha que ter me arrumado Será que eu ia me arrumar? Eu falei, eu não ia Vai, 3, 2, 1 O tempo vai passar A noite vem chegando E eu vou contando os minutos Não, pera, pera Já falei É... Dá pra voltar? Dá, aqui, ó Ela tá super mole, gente Vamos lá, pera aí Aqui O que você tava fazendo aqui? O que você tava pensando quando você fez isso? Nossa, a perna dela abre num ângulo A minha perna? Ninguém fez isso Olha aí Alguma coisa aconteceu aqui, ó E foi tremendo no final E foi no final Minha perna toda torta Você vê a cara, tipo, a Isa As outras 5 meninas Elas estão, tipo, focando na performance, entendeu? Eu não tava focando As duas Thais estão muito concentradas na dança Ah, tá Ela é muito de bom Não perde o tempo Mas é uma característica que gente que não dança Que não tá acostumada Que não tá acostumada Na verdade, é fazer coisas que são mais difíceis na coreografia Eu lembro, quando a gente tava passando isso aqui pra Midori Acho que era isso aqui Ela tava fazendo uns negócios A gente, assim Gente, que super foi esse que ela inventou agora Eu inventrei Então só do fato de você ficar abrindo o pé É mais difícil E aí tem toda uma perna, né? Que a Gabi compara com a Gabi aqui Compara com a Gabi Ó, porque as outras meninas só puxam A Midori, ela joga a pedra pra trás e vai Mas não era Eu não sei mais o que que eu ia fazer Não, isso aí era porque eu não conseguia ir pra minha posição Eu falei 500 vezes que eu estava com dificuldade E todo mundo me ignorou E é engraçado que o pezinho da Midori é pra dentro, ó É engraçado que ela é torna O meu pé é pra dentro Mas é fofo Não, então aí a Midori agora entra um pouco de performance Mas aí você olha pra Genaro É, está muito sério Ela tá tendo as mãos da Raven Ah, eu gosto disso Eu tenho que elogiar Porque eu gostei muito da cara Uma cor um pouco meio vagabunda Ela fica assim, ó Ela coloca um peito aqui, ó Então, eu tentei fazer isso pro clipe, mas não deu certo Pro clipe, eu fiquei... Mas aqui já rolou Aqui já rolou um pouquinho Mas foi legal Nossa, pera, isso aqui Eu vou falar, eu odeio esse passo O que que você odeia, meu papo? Isso aqui, você faz assim, ó Ela faz assim, ó O que que eu fiz? As duas fazem As duas fazem, é ótimo O que que eu fiz? Aqui Qualquer coisa Mas elas também fazem Não, era pela cabeça Ó, é pela cabeça Aí você faz assim, ó Mosquito, mosquito Mas, ó, por exemplo O que o Thiago tinha falado Tadinha, eu tô zoando até a Jinara Que não tá aqui Esse aqui é muito... É tipo, o braço reto Aqui embaixo A Jinara, ela cria um outro nível Aqui E ela segura aqui E a Jinara tá aqui Enquanto a Midori, às vezes, tem Ela tá muito boa Tipo, isso aqui que ela vai descendo muito assim E aí ela fica até demais A Jinara tá totalmente oposta Ela tá dura Ela tá tensa Eu sou muito mole Mas vocês falavam isso Que eu era muito mole E a Jinara era muito dura Eu acho que é porque a Jinara Ela tá sempre muito nervosa Tá Ela tá sempre puta É O segredo dela Ela tá sempre mal Mas ela O escape dela Eu A Jinara, você não é aqui Não é pra se defender Mas assim O escape dela É fazer piada E brigar com ela mesma A Midori não A Midori, tipo Não sei, gente Vamos fazer de novo Porque eu errei tudo Vamos fazer de novo Que eu caguei Vamos fazer mais uma E aí acho que Dá pra ver que ela tá sempre assim Aí você já tá mais tranquila Meio molinha assim Ela tava colando Ela tava colando Olha o olhinho da Midori Ela tá no lugar certo Gente, é porque eu queria saber Se eu tava sério E aí eu tenho que falar Que esse passo mudou Por causa de mim Porque eu não conseguia fazer Mas esse aí Vocês duas também fazem Qualquer coisa É Ela tá assim Aí ó É aqui ó Aí a Naná também tava Toda tá Olha Aí Aí me escondeu Isso Aliás Quando Yvie E High Hill Alcançarem um milhão de views A gente vai ter Comeback de Tchau Que é o Comeback Tchau Como chama? É o Goodbye Stage Não Goodbye Stage Exatamente E aí a gente vai fazer Comeback Tchau E é isso Vamos continuar Nossa, isso é muito difícil É muito difícil E o que é que você fez isso Eu não sei De quem Mas tô rindo mais Olha a Midori primeiro Não, porque o negócio é Tem uma lógica Que você dá um boom No peito E abre Ela tira uma força Do universo Mas é aquilo que a gente tá falando Você faz mais difícil É mais difícil É mais difícil Fazer o que você tá fazendo Mas aí Olha a Genaro A Genaro também é ótimo A da Genaro Aqui Foi um grande folder O da Genaro é melhor Que o meu Mas isso é mais difícil Fazer Olha a perninha De todo mundo igualzinha Tem uma coisa Que você também Que quem não dança Quem não tem prática nisso Faz Que é assimilar O movimento que vocês Têm que fazer na coreografia Com vocês mesmos E às vezes é outra coisa Você tá parado Mas você não tá parado Midori Você tá parado Balerina E aí quando você Vou voltar aqui um minutinho Quando você para aqui É o próximo Tá todo mundo aqui assim Super maravilhoso Aí você tá tipo Parado a Midori Tô esperando É tipo a pausa Tô no ponto de ônibus Você tá parada Tipo eu parei Mas às vezes não é só parar O parar também é um passo O parar também é um movimento Que você tem que pensar em fazer Tô muito triste Eu tô triste Porque vai chegar na safagem Me cobriram Graças a Deus Me cobriram A Emma me cobriu Não dá pra ver Mas olha a Genaro dando me ganhar no tempo Olha a Genaro Ela já errou tudo Aí eu continuo Eu não tinha reparado nisso Eu tô falando na minha vida Ai eu deixei vídeo várias vezes E dá pra ver a cara dela E eu tava lá Aquele de eu estava lá Gente pera Na indição Por favor Pegue a cara dela Olha aí Ela fica assim Ela fica assim Ela fica Sabe quando você tá na apresentação Serra O tempo Você tenta consertar Serra de novo A Emma me tampa Graças a Deus Mas dá pra ver Seu braço Foi no tempo Completamente errado Gente Era pra ser algo fácil Era pra ser uma coreografia fácil Uma música fácil Ai eu enganei elas Ai de que que tá acontecendo Eu enganei elas Nossa Agora Minha defesa Eu não estava no dia Que passaram essa Mas claro Agora sim Agora todo mundo perdoa Agora é Faltou nem me sai O problema é dos outros A culpa foi minha Mas o seu braço tá saindo ainda Tá todo mundo já lá Nossa gente Eu não fazia ideia Do que eu tava fazendo De verdade As barninhas ficaram Não Ficou bonitinhas Agora subi Subi Olha aí Olha aí É uma velha Mas eu falei Ela conseguiu subir Porque na hora que ela fazia isso Eu já vi ela fazendo Ah não Não Então pra ver Que é pra subir sexy Com um quadrizão Tem todo um negócio Tem um cabelo que joga Tem um olhar que vem Que uma Procaquia me deu Mas ó Agora a janela Você só falou Ela tá Deus sabe onde Gente a gente gravou Dance practice Uma 6 vezes Eu não sei se os outros Estão melhor Será que foi menos pior Mas é que foi Era menos pior É porque foi uma situação Que era pra gente gravar Na cena do terraço Só que quando a gente Foi gravar na cena do terraço A gente viu que Não dava pra gravar Não podia sentar no chão É E ia todo mundo se ralar E sair sangrando Sabe Aí a gente teve que gravar Não tinha essa sala Nas locações A gente durante o dia Arrumou essa sala E aí era no final De toda a gravação Eu queria morrer já E aí eu imagino As meninas Entendeu Então assim Eu entendo que não tivesse perfeito Eu tô Eu tô Mas vamos falar a coisa bem Pois olha que bonitinho Ai a Emelie tá olhando Nossa é verdade Elas trocam O jogo em um negócio Elas falam Estamos aumentando Esse movimento Antes da limpeza Eu tava uma tragédia Eu tava lá Tá melhorzinho Já tá mais bonito Dá pra entender Mas de novo Tadinho É um roasted ao vivo aqui Mas ela esticou o braço aqui Esticou Ela foi lá no céu Quem eu A Genaro Você Olha aqui Pá Eu e a Genaro ainda É Ó Falaram tanto da gente Essa parte ficou bonita Porque teve um passo Que a Genaro tava aqui Ou você Sei lá Não sei Aí olha Olha mexendo no cabelo A que certo Não Na hora que é o solo Da Midori Ela fala Agora é a hora de brilhar Eu também adoro isso aqui Porque assim Quando a Genaro Ia ver que a Midori Tava atrasando na palma Ela começava a inventar As coisas com a mão A Genaro? Cadê? Aí olha aqui Ela vai dar uma volta Assim Porque a Midori Ela vai Quando a Genaro Bate Na mão da Midori Ela tá com Fogo no olho Aí na hora que ela vai pro lugar dela Dá pra ver que O sofrimento bom Ela tá aqui É isso aí Arrasei E agora Olha aqui ó Todinha Ela tá tipo Foge o Genaro Eu achei que a gente Não ia falar dela Gente vai se inscrever No canal do Genaro Pra facilitar Como não Como não falar É porque vocês estão Sempre na mesma posição Sempre assim Vocês estão sempre juntos Outra coisa que eu não aguentei O que o Thiago Tinha parado de Mesmo quando você tá parado É um passo A Genaro dá uma adiantadinha Aí olha ela parada Esperando aqui ó Calma aí Ela chega aqui embaixo Era pra gente ter feito Bate cabelo Igual as meninas Mas eu não conseguia Eu não conseguia fazer isso Eu não consigo Não dá Eu sei que você acha Que você tava Arrasando e tal Mas você muito desistiu Olha aqui Eu não quero mais Já acabou Já acabou E outra A parede me atrapalhou vocês Em defesa Atrapalhou O que? Fica assim ó Aí o momento Que ela sorri Ai finalmente Eu parei É o momento da Ai eu levei a mão Não é nem isso É porque Aí você parece que Você tá achando Que é uma câmera close Você começa a radiar E aí a Emily tá do seu lado Você tá Nossa Aí a Emily passa Parece Ai eu não vi Não viu Ela brilhou Ae F*** Caguei Ela levou um susto Ela tava tipo Ai meu momento de respirar E aí ela tava só respirando Com o chicletinho dela Esse chicletinho dela Ela levou um susto Ela tá de chicletinha É verdade A minha amiga Tá arrasando Ai a Aiza dá um espacate Humilha todo mundo A Genaro Não A Genaro Ela tá muito Olha aqui Ela tá desde o começo Não vou errar meu rap Não vou errar meu rap Gente Não vou errar É a minha linha Ela muda Tá chegando Ela acorda A Aiza é incrível A pior parte, você não sabe o que fazer Eu toquei na Aya lá É muito bom porque a Aya olha pra ver se tem alguém Aí não tem ninguém Aí eu tô liguei, vou dançar sozinha Aí a Midori olha pra Aya e fala Parem aqui comigo Como a Midori faz mais difícil do que precisa? Aqui É só pra ser isso aqui Eu meti todo o corpo E eu vi isso, pera aí Baixa ali o santo nela Vem no negócio É só você fazer E aí O que que eu fiz? O dedinho da Midori retorna Eu também não tinha visto isso Gente, eu tentei tirar esse vício Do dedinho Porque vocês me zoam tanto com o dedinho da Aya Ela tá apontando pra Aya Mas a minha defesa Eu quero mostrar pra vocês Isso aqui Foi o dia que o Thiago foi lá ajudar a limpar a coreografia E eu acho que foi muito melhor do que o dia do clipe Vamos ver Ó meu pé tá Meu pé tá juntinho Mas tá vendo que ela ainda quebra o joelho pra dentro É porque o movimento ele tem que vir e parar Tudo bem que ele faz um negocinho Mas ele tem que vir e parar Você faz e continua Aí fica tudo pra fora E eu acho que esse era melhor Tá mais bonito esse É que aí vocês não estavam 13 horas de gravação Só umas duas de ensaia E a gente tava cantando ao vivo Nossa eu quase caí aí Eu quase caí Mas isso é um problema Eu vou supor Quem não trabalha corpo Quem anda com o pezinho meio torto assim Não abre o pé Você percebe que todo movimento que é pra abrir o pé Você não abre Perde equilíbrio Porque não tem base Você não abre a perna Você fica tudo juntinho assim ó Eu não sei se é insegurança Se é timidez Se é inexperiência Pé torto Pé torto Mas quanto menor que você fica assim O movimento tem que ser enorme Porque facilita É muito mais bonito A Naná tá dançando com Olha Olha Ela tá brava Nossa A Naná A Naná tá muito brava Não E aí temos o que Midori e Aya Que tão muito focos Não a Midori tá tentando Mas Aya tá muito focos Aya Aya tá Ih já foi Aí agora a Genaro Olha a Genaro Não não mas antes disso A Genaro já desistiu aqui ó Olha aqui ó Mas olha a Genaro Não Pera O que que ela fez? Por que que ela fez isso? A Naná não tava Não tava A diferença é A Genaro é aquela pessoa Que quando tá difícil Ela fala Meu que merda Que merda Que merda A Midori ela tá na merda Ela tá tipo Que deu mesmo Vai indo pra parte difícil Vai indo pra parte difícil A Genaro vai ficando tipo Meu deus é a parte difícil Aí tá indo pra parte difícil A Midori tá Acaba logo isso Eu vou errar tudo mesmo Vamos aí Mas gente Eu vou falar um negócio Vocês de casa A Midori fala isso Pessoas de casa O que fazer ainda Olha a Isa A Isa A gente pediu pra ela parar Porque era chamada Ela é muita coisa Era o chamado Gente, Isa você sabe Que se você fizer algo Eu tenho que fazer também Então Eu correndo Gente, façam memes da Genaro Foda-se Olha aqui Foda-se E você tá atenuando Foda-se Foda-se Vai de boa Vamos por aqui Ó Você não acha esse Melhor que o outro? Ou não? Tem coisas nesse que tá muito melhor Que o outro Porque isso tá fresco O outro não tá fresco Então várias limpezas Vocês fizeram nesse Mas o outro O outro tá mais seguro Não, pera, pera, pera Adoro quando é pose Que é livre Que você faz a primeira coisa Que é na sua cabeça, né? Aí você... Qual a sua cabeça? Eu tava vendo a Naná Que tava mó maravilhosa no meio E? O que que é isso, meu amor? O que que é isso? O que que é isso? O que que eu fiz? Eu pareço uma velha Ai, galera Começa a tocar festa no auge nono novo Festa no AP O Roberto Carlos E aí, velhinha? Nossa, eu pareço uma velha Meu dedinho Que a Aya desistiu Ela não tinha pegado Eu caio Eu caio Pra não ser que Eu tô caindo Ah, você desistiu do dedo Nossa Foi Ai, tá dando uma cabelada Na Genaro Olha aqui Gente, eu queria mostrar isso porque Porque eu concordo com os comentários de vocês As pessoas falam como se fossem me atingir Eu tipo, também acho É verdade Sim, é verdade As vezes eu dou coração nas pessoas falando E as pessoas Nossa, nem percebeu que eu tô falando mal Eu percebi É que eu concordo É que eu concordo É que eu concordo É só pra mostrar isso Pagando mico Será que a gente consegue fazer? Não, acho que De novo A gente tem que treinar de novo Não, vai ter que treinar Mas vai ter apresentação horrível de ir Algum dia E aí a Midori vai arrasar cantando e dançando Ela não sabia disso Eu sei Mas eu acho que nunca vai acontecer Ah, mas vai Ah, mas vai Estamos prometendo aqui para a internet Quando você joga na internet E aí o pessoal cobra Enfim, gente É isso Eu danço mal Porém estava muito pior Mas ela se forçou muito Ela tem um mérito que a Midori melhorou A gente tá aqui pra falar do bem da Midori também E se alguém pode falar mal de mim É o meu professor E eu que não estou aqui E você que estava lá Na gravação Eu que fiz ela dançar Mentira Todo mundo pode falar Eu concordo Mas é isso, gente Vão lá ver o MV do Yves e do Rai Rio E é isso Beijo Tchau Vai falar mal da Midori Vai falar mal da Midori Dá Viu pra falar mal da Midori Quem falar mal vai participar de um sorteio Dá dislike aqui da Viu Tchau Tchau